O programa seguinte é transmitido em Ecrã Panorâmico, formato 16x9, Paul Plus. Eu estou completamente apaixonado por Portugal, sempre apaixonado doente. Eu acho, tudo o que eu vejo, ou quase tudo o que eu vejo, eu acho maravilhoso. A maneira, os cuidados, não é bem assim, os trajeitos, os gestos, é uma coisa que me continuo. Fascinado, apaixonado, é uma coisa de paixão. Não, porque uma pessoa falar, falar, falar de Portugal, já há muito tempo. É um hábito com gosto. Com gosto mesmo, porque eu sinto que a parte que talvez seja menos turista e menos português, é que eu não deveria ter tanto gosto, mas não. Um português, meu pai disse uma vez, meu pai é uma figura central na minha vida. E ele dizia, porque sim, porque para ser português, tinhas que sofrer isto. E tu dizes alegremente, pois, isto resolvias, não sei o que, mas tu tens que, para ser português, não achavas graça a isto. Percebias a dimensão do sofrimento disto. Tu dizes que é, não sei o que, que está toda a gente muito alegre, nas casinhas não está nada, pá, estão a sofrer imenso. E como eu, e como todos os portugueses, exceto tu. Quer dizer, é todo turista que não sofre, está toda a gente feliz. Quem és tu para vir dizer aos portugueses que eles estão felizes? E que eles iam dizer, era isso que o meu pai dizia. E no fundo é, há um bocadinho isso. Mas eu recuso-me a sentir culpa, porque é que eu me senti culpado? De gostar daquilo que vejo, de gostar de ver os portugueses e de ser portugueses. E de estar aqui, porquê? Eu tenho um problema que é uma sorte, mas tenho aí um problema que é muito, muito fácil vender Portugal. Ou seja, não há nenhum problema, imagino, pronto, com outros países, ou com a Áustria, não seriam outros países, é difícil apresentá-los. Agora, no caso de Portugal, é muito fácil vender Portugal. Repara que Portugal é um país, qualquer pessoa que cá chega, ou turista, não sei o quê, é um país encantador. Portanto, não há... com pessoas encantadoras. É de facto. Podemos dizer assim, ah, pronto, isso é candida, não sei o quê, uma visão otimista, lírica, não sei o quê. Não, é visão lírica, é um facto. As pessoas não querem reconhecer o facto, pronto, o problema não... É, de facto, encantador. É encantador no sentido chábia, não sei o quê, pequenino, não sei o quê, mas é um país encantador. Portanto, não é difícil de vender. Tem excelente... bons poetas, não sei o quê, não tem mais. Não, não acho que... Acho que tentar forçar a coisa portuguesa é exatamente o errado. Eu acho que só se percebe o encanto de Portugal conhecendo o mundo. E temos este bocadinho, e um clima... Já viste este clima? Hoje. Um clima, um céu. Uma coisa maravilhosa é que não é preciso vender Portugal aos portugueses. Basta ele ir ao estrangeiro, vais ver qual que a pessoa vai ao estrangeiro, fica com uma saudade de morrer, porque é racional ter saudades de um sítio tão bonito. E onde está bem, onde as pessoas são simpáticas. Logo... Não, esta história do... Só tem o efeito de repelir. Eu, por exemplo, na minha experiência, eu tive que passar por cima dos fuas, roupinhos e dos... Esses gajos todos... Os martinhos, não sei quando, não sei mais... Todas essas figuras, para depois conseguir entender-me com um país que não exige nada. Estamos a falar do Alexandre O'Neill. É uma questão que tenho comigo mesmo. Não é questão nenhuma. Portugal é afável. Não tem... Não apresenta nenhum problema. Não é difícil. Não é difícil. Não tem dificuldade. Vais de norte a sul, não sei o que, não sei o que mais... Tem os problemas que todos os países têm, não é? Mas não tem dificuldade. Não é preciso resolver nada. E dizer como é que tu incutes nas crianças... Olha, olha, incute. Incute. Não tens nada a incutir os símbolos, não sei o que, não sei o que mais. As pessoas emocionam-se quando ouvem o hino, ou quando veem, não sei o que, ou quando alguém ganha, porque é um país pequenininho. Emociona sempre. Nós somos muito poucos, não é? E emociona quando um país tão pequenino como nós, bastante mais pobre do que os rivais, não sei o que, consegue coisas. É claro que é emocionante. Seja no futebol. Ficar em quarto lugar. Um país que tem dez vezes menos pessoas que os espanhóis. Não é? Os ingleses têm 60 milhões ou 70 milhões, não é? Nós só temos 10 milhões. Portanto, o nosso lote de apanhar jogadores é muito pequenininho. Não temos condições desportivas. Ficamos à frente deles. E emociona, porque é que, por exemplo, um pequenino consegue uma coisa grande. E como país pequenino, que conseguiu coisas grandes, Portugal só fosse bastante bem na vida. Tem coisas engraçadas. A introduzir o Caril, agora, naquele livro que saiu, foi o Portugal que levou o picante para a Índia. Que é muito engraçado. Da América do Sul, onde os espanhóis, se conseguem, que levou, teve a ideia de... É pá, se calhar, vamos levar o piripo, um bocadinho de malagueta, talvez aqueles gajos indianos gramem. O que Portugal precisa, em doses maciças, é aceitação. Ou seja, como a gente aceita a feijoada, temos que aceitar este país. Este país é um pacote. É tal e igual como é. Bom ou mau, é o país que nos calhou. Aprender a tirar partido daquilo que já temos. Daquilo que já há. Não é aquilo que poderíamos ter se houvesse meios, ou se tivesse mais 50 euros, não sei o que. Não. É aquilo que já há. Há isto. Há estes termosos, há isto não sei o que, não sei o que, mas não sei o que. E com isso, aceitar que é isso o que é nosso, e com dignidade, pronto, aproveitar isso. Calmamente. E as críticas serem, como a crítica podia ter um bocadinho mais tocinho, as críticas serem muito modestas. Acho que devíamos fazer as nossas críticas sociais e políticas, deveriam ser modestíssimas. E não há nada como dizer mal como os portugueses, sem ofender ninguém. Tu dizes, os portugueses são todos uns chavagens, e tu não se sentes ofendido, ninguém se sente ofendido. Quando diziam, os portugueses são todos uma escória de merda, são todos, deviam ser todos mortos. Toda a gente diz, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas ninguém se sente atingido. É estranho e sim. É um estrangeiro a dizer isso. Ah, um estrangeiro não, Paulo. Um já não pode dizer, não. Não, um estrangeiro, é aí, vê-se, desculpa. Um estrangeiro a dizer, é injusto. Não é verdade. São estrangeiros e os portugueses são sujos. Os espaços sujos, os espaços sujos, quer dizer, os estrangeiros são uma chamada realidade. Por isso são úteis. É bom ter estrangeiros. Toda a família portuguesa deve ter um estrangeiro em casa permanente para dizer isso. Vocês são sujos, sujos, e depois começam a pensar na sujidade dos franceses, dos ingleses, daqueles que admiramos, dos americanos. Os americanos não são sujos, mas pronto, daquilo que diz. Ou dizer assim, a vossa comida é um bocado pesada. Disse-me o chefe, o chefe francês, o Wester Mano, fabuloso, ele disse, é quase comida portuguesa. É muito pesada. Enquanto tinha ele feito um caçulé gigantesco, feijoada gigantesca, uma pessoa fica ofendida. Ele fica ofendida e fica a pensar, mas nós damos imenso importância ao que dizemos estrangeiros. Porque é um bocadinho a chamada, porque nós, no fundo, temos medo que seja verdade. Porque o estrangeiro, nós temos a ideia, o estrangeiro nunca temos a ideia. O estrangeiro ser um inglês só conhece a Inglaterra, um francês só conhece a França, que é verdade. Um americano só conhece a França. A gente tem a ideia, o estrangeiro conhece o mundo todo. O estrangeiro nunca é de um país como nós. É sempre superior, o estrangeiro é sempre. Ah, não, teve que ficar um estrangeiro, que é estranho já a palavra estrangeiro, teve que ficar um estrangeiro, até em inglês, talvez, e ele disse que isto, e o juízo que ele emite, é considerado como alguém que conhece o mundo inteiro. Quando ele conhece a ideia dele, e pronto, não há nada. Ou seja, tem alguma superioridade. Há uma distância que nós não temos, e não sei como se portugueses pudessem ter mais distância. Claro, uma distância que nós não temos, apenas quando isto está sujo, diz, o meu país é mais limpo. Se for um, sei lá, um suíço, não é norueguês, diz assim, Portugal é sujo. A única coisa que significa é assim, o meu norueguês é mais limpo. Em vez de pensar isso, a gente dizia, é pá, por acaso temos um país sujíssimo, pá. O gajo tem que ter razão. Quer dizer, não é que a... Também há uma grande estupidez nisso. É tirada exatamente a ilação errada. Quer dizer, não, o gajo tem razão. Isto é uma porcaria, pá. Pronto. A minha mãe, aqui no Estoril, a minha mãe dizia-nos todos os dias, a minha mãe é inglesa, e ela dizia-nos todos os dias, dizia, uma coisa muito inglesa, e dizia assim, quando vi um turista, estás a ver, estes tiveram um ano inteiro a poupar para vir para aqui, coisa que tu tens todos os dias, já viste? Quando nós íamos à praia, nós, miúdos, é sempre... E depois estás a ver, dizia sempre, pronto, e como todas as coisas de educação, só os 40 anos é que eu percebi. É verdade. De facto, as pessoas dizem assim, pá, com este sol, tenho que apreciar a luz, e o sol, e as coisas que nós temos, mesmo que seja uma merda. Não é dizer, eu não concordo dizer, isto é o melhor peixe do mundo. Isso também faz medo. Ou seja, se esses sonhos utópicos se realizassem, seria temível. Mas é temível aquele nacionalismo... pá, não, isto nós somos os melhores do mundo. Não, isto é o que é. Isto é mesmo assim, aquela coisa portuguesa. Isto é mesmo assim, e consegues viver assim, com isto consegues ou não? Uma pessoa diz, sim, consigo, olha que remédio. É assim, mas não preciso viver, pronto, isto é assim, pronto, o sistema de ensino. É pá, vê lá se estás num jeitinho, jeitinho a jeitinho. E isso é o mais que se pode, acho que eu, pedir. Uma campanha política que dissesse, nós temos tempo. Não é nada urgente, percebes? Há tempo. E se eu fizesse uma campanha política que era assim, há tempo. Damos tempo ao tempo, quer dizer, vamos ver como é, vamos ver o que acontece. Mas no fundo é traduzir a coisa conservadora portuguesa. Logo se vê. Eu grava que alguém expôs assim, então, não sei o que agora, com o orçamento, o que é que vai acontecer? Não sei, logo se vê. A gente depois, num momento, disse assim, em vez de que vão estar os dossiers, não. Mas quando chegar o dia, pronto, logo se vê. Não há de ser nada. É o país mais repressivo em termos de brincadeira que existe, porque não se pode brincar é próprio. Você está a brincar comigo, isso é uma acusação. É muito estranho, ou não sei o que, ou chamar palhaço é pior do que chamar cabrão, ou seja o que for, é a pior coisa. E brincar, porque brincar é subversivo, não sei, nunca é considerado muito subversivo, se expõe muito as relações de respeito. E em vez de ver como válvula de escape, os portugueses vêm com uma afronta, como uma... como um desafio direto. Estou a desafiar a tua autoridade. Durante a coisa do jornal, de ser diretor do jornal, eu reparei que havia muito... as pessoas diziam assim, pessoas mais nobres do que eu, me interessa? Diziam sempre, quando disseres isso, prefiro que me puxas à parte, e digas-me, então podes-me dizer o que quiseres, mas não, não faças as piadas à frente de outras pessoas que eu não gosto. Mas, piadas inocentes. Ah, às vezes com uma camisa me tira. Sim, prefiro, amiguel, quando for assim, talvez seja que tu és um gajo com um sentido de humor, mas diz-me, chama-me à pata e diz-me. Se isso é o contrário da brincadeira, é trivial. A ideia, se chega aqui, ou Sousa, chega aqui, pá, tu hoje vais com uma camisa mentira. Se esse é o sonho, pronto, ninguém ouve, olha, 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 entra outra vez na sala de reunião, tudo, isso é o sonho português. Que todo o humor seja particular entre só nós dois. É pá, tem que ser uma coisa pública, tem que ser uma coisa do cotidiano. Não é? O humor também é, pronto, mas aí também não mexeria. Mas talvez tenha a ver com a falta de educação. Talvez tenha a ver com a falta de leitura. O que eu faria era, na escola, era arranjar a maneira de ensinar os miúdos a fazer duas coisas. Uns, a passar tempo sozinhos. Ou seja, a ler. Muito, muito, acho que ler é a coisa mais importante que se pode ensinar. Porque ler, ler seja o que for, ler é ensinar a pessoa a estar sozinha. Que é uma coisa maravilhosa que nos impede de entrar em muitos apuros às pessoas que não conseguem estar sozinhas. Porque não lêem. Portanto, toda a base do meu sistema, se eu fosse ditador na tal coisa, seria no sentido de ler. Livros aos coidadinhos, pacotes de cornflakes, não sei o que, não sei o que mais. O vício, induzir o vício da leitura. Não é da leitura dos clássicos, não é da leitura de nada. É o vício da leitura. Ou seja, para que quando tenham uma viagem de comboio, tenham que ler alguma coisa. Ou quando não sei o que. Ou seja, para que consigam estar sozinhos. Porque eu acho que esse vício da leitura, depois uma pessoa farta-se dos livros aos coidadinhos e não sei o que mais e vai querendo mais, 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 mais e vai lendo. E ler em si é uma boa coisa. E é uma coisa que os portugueses não fazem. É escandaloso que os portugueses não leiam. E eu não fazia distinção nenhuma entre a leitura dos grandes autores ou não sei o que mais ou do que a simples leitura de textos que existem ou na internet ou de livros aos coidadinhos e etc. Portanto, ler. Ler e depois. Depois de ler, mas assim, muito, muito ler. Muito, muito ler. E depois, muito, muito escrever. Escrever e comunicar. Aprender a escrever um bilhete à empregada ou a dizer assim, um bilhete a dizer está doente, o meu filho está doente e não pode vir à escola. Como é que começa? A cara professora, a minha cara professora ou a quem de direito ou não sei o que é. Com muita risada ensinaria a escrever tudo. Uma lista das compras, por exemplo assim. Uma lista de coisas que se quer, por exemplo, dois chocolates, mas quais chocolates? Então, dois crunches, mas põe-se aspas no crunches ou não. Quer dizer, o prazer de escrever, da mesma forma que o prazer de ler, o prazer acho que teria a importância de escrever. Da escrita como engate, como é possível engatar uma rapariga, um rapaz com a escrita e com isso, com a leitura, acho que vem depois sobretudo o saber estar sozinho. O saber, porque a velhice toda não sei o que, ou as pessoas não arranjam a mulher ou o marido ou o namorado não sei o que, e a verdade é que estamos muito tempo sozinhos. Sozinhos, a solidão é uma coisa terrível. E com os livros, quando há livros, não há solidão. Este é o facto principal. Se uma pessoa tiver um livro para ler, livros não sei o que, não sei o que mais, quer é que não os chateiem. Se tu conseguires induzir nos seres humanos a ideia do que me der a ter três horas para eu poder estar aqui a ler o meu livro e que não me chateiem. isso é o paraíso mais parecido com o paraíso que há no mundo. E portanto, se derem com os pés, se a vida amorosa corre mal, não tens dinheiro não sei o que, não sei o que mais, pronto, tens alguma coisa para ler. Mesmo sejas um homer, sejas na rua, não sei o que, havia à porta da igreja lá no Chiado antigamente um vagabundo que estava sempre a ler o Financial Times, um vagabundo fabuloso, mas tinha sempre sempre a ler. mas não imaginam o poder que é saber escrever. Por exemplo, a criança, se eu tenho quatro anos, essa frase numa carta é tão poderosa ensinar às crianças o que podem, tu tens quatro anos, já viste o que é que tu podes fazer. Tu podes escrever ao bus, dizer assim, eu só tenho quatro anos, mas ocorreu-me no outro dia, tá, 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 tá. Podes ser convidado lá aí, não se sabe. Não sei o que é convido. Por exemplo, ocorreu-me que o atacam muito e não sei o que, não sei o que mais. e que era só para dizer que também há crianças em outros países que acham muito bem o que o senhor está a fazer. Embora, a parte convenciente, uma crítica, não tivesse gostado daquilo, não sei o que. E eu, pá, quatro anos. Não sei, ensinar essas coisas como armas, a parte de prazer lúdico, a parte manipulativa da leitura, porque a leitura, porquê que é manipulativa? É porque permite mandar os outros à fava. Se tu tens os teus livros, se tu tens as tuas coisas para ler, os teus jornais, seja o que for, tu és independente, tens um grau de independência muito maior. Não precisas de falar, de conversar, de ir para o telefone. As asneiras que se fazem, muitas delas, têm todas a ver com o não querer estar sozinho. Eu não consigo estar sozinho, vou não sei o que. quando neste país se faz alguma coisa de mais audacioso, já se sabe que se levanta logo a poeirada dos interesses lesados, dos despeitos amoados, dos comodismos sacudidos, tudo atender logo para a crítica derrotista, para a maledicência gratuita, até às vezes, para as suspensões torpes. O que se há de fazer? Desistir? Parar? Cruzar os braços? Claro que não. A relação com Portugal é a relação não saudável, é a relação repressiva, autoritária, de querer impor as utopias ou querer, é pá, isto é pena não as pessoas não tomarem consciência sempre uma violência sobre os outros, é assim, bastava que estes gajos aprendessem a não sei quando, é sempre uma violência, é pá, os gajos pagavam mais um bocadinho, mas não sei o que, é sempre qualquer coisa violenta aos outros, é sempre uma coisa coletiva, cada indivíduo lança sempre uma ameaça coletiva, porque eles têm, este eles, este eles que é o conjunto de indivíduos igual a ele, não sei o que, 10 milhões, eles têm que, é isso que faz medo, percebes? Essa é a relação pouco saudável, o que é muito pouco saudável em Portugal e que se vê na história, não sei o que, acho eu, não sei o que, e na maneira de ser, é esse desejo, é, o que é os descobrimentos, será dos descobrimentos, é a consciência de ter feito uma coisa formidável e pronto, e ter mudado o mundo, e que se vê, o querer fazer isso outra vez, não é? Estou a dizer uma coisa absurda, que é, as pessoas têm que deixar, quer dizer, eu, o lado repressivo, como português, tem que agora, eu estou, as pessoas têm que abdicar destes sonhos todos, quer dizer, a violência disso, as pessoas têm que pensar na rua e no gato, isso é horrível, eu ouço-me a mim próprio, e lá está a coisa portuguesa, tem que, os gajos têm que, é pá, tem que ser salto dessas merdas de querer Portugal ser o melhor país do mundo, não, os gajos que vão arrumar pôr o lixo na rua, pá, é tal coisa, é desagradável, é bom enquanto se está a falar, mas no poder, Zé Miguel, o que é que se vai fazer assim? É pá, o que se vai fazer é, as pessoas a partir de agora só podem intervir na rua, enquanto isto não tiver a realidade, é horrível, é horrível, portanto, isso é que é o lado mal dos portugueses, de todos os portugueses, não é? Ter uma receita, a receita, todos nós temos uma receita para os outros, já é visto? Fazer com que os outros se pareçam mais connosco, é uma coisa horrível. Será que é isso, então? É, é uma coisa totalitária, é uma coisa horrível. Um efeito de espelho, quer dizer, gostávamos que os outros fossem como nós, mas dispensando... Não, não é como nós, é uma coisa de paternalismo, gostávamos que os outros reconhecessem que nós, cada indivíduo, tem razão, ou é importante, pronto, não é o serem como nós, é reconhecerem, é pá, o gajo nisso, o gajo esteve bem, o gajo tinha razão, é isso, a gratidão, é uma ânsia de gratidão que os portugueses têm, as pessoas queixam, não sei pá, lá no emprego, não sei o quê, já estou lá há 20 anos, nunca ninguém me deu, é pá, os parabéns por uma coisa, uma fotocópia, diz assim, pá, fizeste boa fotocópia, é pá, ninguém me deu, não sei o quê, essa coisa começou a estar enganada, essa ideia, simplesmente exploradas, a desconfiança dos portugueses é outra, exatamente a mesma coisa, que os outros estão não sei quanto, é horrível isso, isso também faz parte do mesmo complexo de sentimentos, essa frustração, desconfiada, não sei o quê, em satisfação, a relação é assim, porque eu sou importante, quer dizer, o fio comum é, eu, eu, qualquer pessoa, seja quem for, acha-se, que sabe, que tem razão, que é a pessoa mais importante naquela organização, independentemente do reconhecimento, não sei o quê, e essa pessoa, quando tem poder, e eu tenho exemplos práticos, porque já fui diretor de jornal, não sei o quê, portanto, eu tenho a experiência de dar poder às pessoas, pequenos poderes não interessa, as pessoas, quando têm o poder, essas pessoas, dás o poder ao gajo, te dar as fotocópias, não quer ninguém agradecer, ele diz, ah é, pronto, agora ficas o chefe das fotocópias, as pessoas alteram-se, ficam tiranetes no pior, alteram-se, como o Hulk, sabe, aquele super-herói que fica, não sei o quê, e rasgam-se e sai um monstro lá de dentro, a partir de agora, as fotocópias só se tiram, não sei o quê, e vêm as reflexões todas, é horrível, o português tem que se, não se pode dar poder aos portugueses, o segredo de Portugal é, não deixar que ninguém se aproxime do poder, tentar maximizar a impotência em todos os seus aspectos, para que ninguém possa passar à prática o que pensa, e que toda a gente conversa, e a coisa vai pela conversa, mas nunca deixar, eu tenho essa experiência, porque nessa altura convidavam-me para escrever as grandes opções do plano, um delírio, até com o trabalho da pátria, não sei o quê, fechei-me durante um ano a escrever, não sei o quê, o que Portugal devia ser, e tal, você vê uma coisa estranhíssima, uma experiência estranhíssima, mas eu senti, senti subir em mim, a coisa, a certa altura, em dizer, bem, vamos, olha, educação, o que é que é ver as aulas na quarta classe, as línguas que deviam aprender, o que é que deviam fazer, e como é que deviam ser as ruas, uma coisa terrível, uma sentimento de coisa, entanto, mais que opus a restauração da monarquia, o delírio chegou a um ponto, em que já estava a restauração da monarquia, como sou monárquico, estava já no coisa, logo na primeira página, que era imprescindível, o ridículo disso, quer dizer, o governo, vamos pedir as grandes opções do plano, aqui este puto, que é comunicativo, e não sei o que, e o puto, senta e diz, mas aí, então, então não, peraí, então vamos aprender a uma com a qualidade, o que é que achas, não sei o que, não sei o que mais, estavam aos sete, e o inglês aos treze, e o francês aos quatro, não sei o que, não se pode deixar, não se pode deixar que um português se aproxime o mínimo possível do poder, a conversa mais recorrente em Portugal é, e o gajo, é sempre com o patrão ou com alguém no poder, é sempre mentira, não é mentira, porque é sempre com a pessoa poderosa, e o gajo disse, é pá, para a próxima vez não me tragas assim as bicas, não sei o que, à italiana, que é que tu sabes que eu gosto, chave na cheia, é pá, e eu disse, é pá, já estou a parte, e disse ao gajo, olha, ou será, ou doutor, não sei o que, você, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, você, mete as bicas no cu, o que eu estou aqui é porque eu gosto ao contrário dos ingleses ou dos franceses, que contam as histórias e são eles que ficam mal, ou seja, um momento embaraçoso, e o dia enganou-se, não, o português é assim, contou uma história enorme e ele é que tem razão e que disse, e que não sei o que, é que é o herói, muito estranho, são histórias profundamente boring, porque tu já sabes como é que vai acabar, o fim é sempre, e ele vira-se para o grande, para o monstro, e pronto, e disse-lhes, disse-lhes assim, e o gajo ficou caladinho, esta frase, o gajo ficou caladinho, nunca ninguém responde nestas histórias, com o caladinho, com o melão, não sei o que, ele não disse mais nada, não sei o que, ele foi lá e disse, ó, deixa de tiro. Todo o português está convidado que é um tanso, e que paga tudo, e os outros não pagam, que é a única pagar, que vivem todos os impostos que ele paga, tudo não sei o que, que estão todos esquemas, não sei o que, e põe o papel, põe o nome da tria, da prima, não sei o que, e toda a gente tem esquemas, e então toda a gente está cheia de dinheiro, porque não paga dinheiro nenhum, toda a gente recebe, não sei o que, excepto aquela pessoa única, que é a pessoa que financia todo o país, pagando as coisas, também não paga, obviamente, não paga, mas a desconfiança faz parte, eu acho que é a mesma coisa que é, quando tu queres, quando tu pensas, à portuguesa que é, um indivíduo, e depois o coletivo, que é os portugueses, pensas assim, de uma maneira tão básica, e tão estúpida, se pensas assim, então a desconfiança é a mesma coisa que é, eu é que sou parvo, eu é que sou inteligente, eu tenho boas ideias, mas eu é que sou parvo, e eles é que sabem, eles é que sabem, os outros é que sabem, os outros é que levam boa, e se outra pessoa, se falares com essa pessoa, disseras assim, epá, eu também não tenho nada, para mim também, olhar a vida não é um mar de coisas, vê lá tu, este mês porque é, pois, somos nós dois, nós dois temos, os outros, e aumenta para três, quatro, cinco, não sei o que, o que seria preciso, era fazer a coisa para todos, não é? A ideia, mas vê-se, nos cronistas, cronistas políticos, é sempre, aqueles chacanas, estão a construir coisas, e não sei o que, são corruptos, e não sei o que, e eu o parvalhão aqui, sempre, e eu que vejo esta miséria, e o que não posso fazer, são denunciá-la, e essas pessoas vão me dar a denunciar, quando não sabem, tudo o português está a fazer o mesmo, não é? Ou seja, o intelectual desgostoso do povo, deste povo, não sei o que, os indígenas, não sei o que, nós todos fazemos, não sabe que o povo, também é desgostoso dele, é desgostoso do povo inteiro, ou seja, que esse desgosto, é a característica dos portugueses, não é ele, sei lá, Vasco e de Valente, ou eu, ou tu, ou não sei o que, que diz, epá, e os portugueses têm mania, não sei o que, não, essa é a mania dos portugueses, dizer, fazer ser assim, eu fui o gajo que surgiu, estou farto de ver na televisão, ou a ler, esse discurso pessoal, das pessoas assim, eu surgi numa altura, em que só via merda, não sei o que, e eu introduzi a nota de irreverência, isso é absurdo, eu não faço esse filme de mim próprio, nisso ainda não sou totalmente português, mas repara, mas aí ia, pensar que estava tudo fechado, as pessoas falavam, de uma mania fechada, e eu tive que abrir aquilo, uma lufada de ar fresco, que era só um chaco, é mentira, eram todos muito reverentes, não sei o que, e eu apareci e disse assim, olha que foda-se, não sei o que, não, não foi assim, os intelectuais têm a mania de pensar, que são separados de alguma forma, do país que fazem parte, enquanto que nós somos, absolutamente intelectuais portugueses, com tudo o que isso tem de triste, nós não somos men of the world, não somos internacionais, nem cosmopolitas, coisas nenhumas, nós podemos saber umas coisinhas, mas nós somos intelectuais portugueses, é como aquela coisa do automóvel português, não é, o português, como qualifier, baixa um bocadinho as pretensões, não é, ou coisa assim, pois ele é um, é um automóvel português, mas há coisas em que português é bom, sempre diz assim, é um prato português é bom, um prato é porreiro, intelectual é mau, pronto, é intelectual português, está tudo dito, pronto, e assim, pronto, mas estou, olha, feliz, como é que podíamos deixar de ser? Por isso esse lamento do S. de Queiroz, e nós, isto não ser francês, somos insuíduos, somos brutos, somos não sei o que, não sei o que mais, somos como? É que, o que revela do S. de Queiroz, é o desconhecimento do S. de Queiroz, em relação aos franceses, os franceses, mais brutos que os franceses, quer dizer, mais, se for uma soloiada, não sei o que, não sei o que mais, os ingleses têm mais dióbes, se for os selvagens, que é a classe operária inglesa, uma selvajaria, uma ignorância, não sabem falar sequer, quer dizer, é isso que nós dizemos, quando nós, portugueses do inglês, pensamos nas histórias inglesas da família Belami, mas tu fores ver, os ingleses são mal educados, brutos, quer dizer, a classe não educada, mas não tem comparação com os portugueses, mal criados, maus para os pais, maus para os filhos, horríveis, violentos, quer dizer, e os franceses também, uns salões do pior, quer dizer, como é que essa classe tem lata de dizer, não sei o que, a França chega de comboio, depois chega de comboio, aquela frase, o que interessa da França, e a Inglaterra chega toda para o correio, tudo o que interessa da Inglaterra, vem para o correio, e agora pelo satélite, tudo o que interessa, do melhor dos ingleses, é escrito em papel, e mandado para o correio, isso é verdade, quando o S. Queiroz lamenta os comboios, mas é isso, agora, não achas ou não? Não achas, quer dizer, qual é a lata de dizer que os camponeses e portugueses são toscos, e não sei o que, matarruandos, e tem os franceses, então na altura em que ele escrevia, achas que eram todos civilizados? Não, certeza que não, ou que são hoje, não, os países, já viste os alemães, quer dizer, os países mais ricos do que nós, vamos só ver os países mais ricos, já viste os americanos, os rednecks, não há disso, nós não temos rednecks em Portugal, de um grosseirismo, de uma buçalidade, quer dizer, nós todos somos japoneses, ou nós somos todos, madames com um pá duros, comparados com as classes operais, ingleses, ou alemã, ou francesa? Por exemplo, outra coisa, eu nunca me vendi a ninguém, eu nunca, eu sempre fui uma voz incómoda, toda a gente é uma voz incómoda, sempre fui, nunca aceitei lições de moral de ninguém, fui sempre incómodo, recusei-me sempre a não sei o que, nunca fui comprado, ninguém nunca quis comprar, nunca, toda a gente tem esse discurso, não é? Uma ideia de missão, de desgraça, será verdadeira essa noção? Não sei, isso é um elogio muito comum, no obitório português, não é? Sim. Que é... Não, foi uma voz incómoda, para o regime, uma voz incómoda, somos todos vozes incómodas, para o regime, nós sempre, mas isso é muito português, eu faço isso, tu fazes isso também, escreves um artigo, uma cacetada no Sócrates, escrevi uma cacetada, o gajo vai ficar, como são? Uma cacetada, eu nem sei como é, para que cacetada, não sei o que, estou arrependido, isso o que é? É uma coisa de importância, uma cacetada, não há cacetada nenhuma, a voz incómoda. Mas o mais curioso, há uma voz aí em Portugal, que não seja incómoda, para o regime, desculpa, qualquer 10 milhões, de vozes incómodas, para o regime, não há ninguém que diga, é maravilhoso este regime, não sei o que, dizem quando se aproximam, é tal coisa. Aliás, eles também no regime, lá no topo, também dizem. O Sócrates, pensa, ninguém percebe, mesmo as pessoas dizem bem, tenho a certeza absoluta que o Sócrates, como qualquer primeiro-ministro, qualquer governante, pensa, há não sei quantos, engraxadores todos, que elogiam, mesmo esses gajos, não fazem ideia, esses gajos não fazem ideia, o que a gente sacrifica, e o sonho que tínhamos para esta merda, e porquê é que não fizemos, os gajos não sabem, o que é que custa esta luta, toda a gente está, numa luta, percebes? Luta, os lobbies, onde é que estão os lobbies? Já uma vez conheceste um lobby, o desgraçado da lobby das farmácias, os lobbies, não sei o que, uma luta, mas o que é estranho é, o Sócrates está convencido que está a ser injustiçado, que os primeiros elogiadores do regime, que não compreendem, que é muito mais, ele fez muito mais, ele é muito melhor do que eles dizem, nós não compreendemos, nós não compreendemos a luta, a luta, a luta, está aqui esta dimensão, mas diz o Sócrates, qualquer intelectual, de mim, qualquer pessoa acha que é, pronto, ninguém compreende. Já há aqui uma dimensão de arma, de jihad, quer dizer, isto é o que é, eu digo que não é sincera, é sincera, porque a mulher do Sócrates, dos seus amigos do Sócrates, diz assim, não me diz, e depois, tens razão, qual luta, qual os lobbies, cala-te lá, e diz, de facto, desculpa lá, assim, isso é a conversa tua, a luta dos lobbies, estás a falar com o teu amigo, qual a luta com os lobbies, estás aí a beber o teu whisky, o que queres ver com essa merda, pois, cala-te, porque não há nada mais português, isto acontece, acontece duas vezes por dia, que é, vamos todos almoçar, não é, comemos um lavagante, ou marisco, ou não interessa, feijoada, não sei o que mais, depois vêm os whiskies, e depois às quatro, às quatro da tarde já, começamos já com o terceiro whisky, e diz assim, isto está muito a mal, o que é que tu achas que vai acontecer com esta merda? E outra pessoa, pá, eu não dou nada por isto, pronto, o discurso, depois de um grande almoço, ou não sei o que, esse discurso do desastre, da miséria, ou seja, que não há de facto, a certa altura, perdes a consciência, de onde se está, por surpreender-te a essa pessoa, estás a falar a sério, tu acabaste num lavagante, já estás no quarto whisky, não sei o que, velho, whisky velho, não sei o que, e estás a perguntar se há alguma coisa por isto, estás a dizer assim, epá não, estou preocupado, estou preocupado com Portugal, não têm já, a certa altura, nessa altura, tinham perdido essa consciência de, não pá, eu estou, epá, então não te pode falar, não tinham consciência, e era preciso puxar, acho que eu, era preciso puxar, preciso puxar, era o que eu tentei fazer, a única coisa que eu sabia fazer, que era puxar pelo, olha, isto tem graça, já repararam, já repararam que nós fazemos, definimos maneiras diferentes, dos outros, que há uma maneira diferente, há uma maneira portuguesa, de a gente se despedir, ou seja o que for, não é, tu podes fazer assim, a lista de todos os verbos do mundo, pões assim, maneira portuguesa, e vais com essas do Atens, matéria até o fim da vida, não é, maneira portuguesa, de dizer adeus, de rir, de cuspir, não sei o que, e depois, pronto, mas, é engraçado olhar, olhar para, para a maneira como fazer, há uma maneira nossa, de fazer as coisas, que não é minha, nem tua, mas nossa. Um grande programa, ao serviço de uma grande causa, Maratona do Dança Comigo, domingo, o dia todo, consigo, na RPB. Este programa, é patrocinado, por Coffee Dance. O contra-informação, foi uma das melhores coisas, que aconteceu ao país, nos últimos 10 anos. Há coisas que apareceram, aos nossos olhos, porque o contra-informação, nos fez, reparar nelas, e insistiu, insistiu, insistiu. Muitas vezes, não é contra-informação, é mesmo a informação, porque capta, o cotidiano, de uma forma, absolutamente, eu agora, surpreendo-me, a ver aquilo, e dizer que, realmente, lá foi agarrar esto. O contra, não ridiculariza ninguém, o contra, faz uma crítica, salutar, porque o humor, é sempre inteligente, e é sempre salutar. É um excelente programa, presta, bons serviços, ao país, por seu sentido crítico, e é excelente programa, também, para as nossas grelhas. Este programa, é patrocinado, por Motorola Razr V3. Hello, Moto. C-Grip. Tretos, Bap, e Baningfen, Bap, Bap. Love and I love you, no. Paula Black, o perfume das creme de Ralph Lauren. Adera a NetCab até 25 de dezembro, e surfa na net mais barata do mercado, a 11,44 euros por mês. NetCab. Há coisas fantásticas, não há? Os vídeos RTP apresentam, As Aventuras do Patinho. Meu voleiro vai no mar, leva dentro bons amigos, 10 filmes de animação e karaoke. Irei ao fundo do mar, este é o DVD do teu Natal. Apanhei a primeira estrela, As Aventuras do Patinho, DVD à venda. Hipnose, o novo perfume matizante, Lancome. With the Bluetooth, you can do whatever you want. A Óptimos, oferece o auricular Bluetooth na compra do exclusivo ZONE Sony Ericsson K510i, ou do exclusivo ZONE 3G Sony Ericsson K608i. Agora, usa as mãos para o que quiseres. Experimenta. Merci, Óptimos! Considera-se especial para usar combustíveis Galp GeForce? Claro que não. Lá porque rende mais e gasta menos, as pessoas fora do carro não são piores por não usarem GeForce. Eu até me dou com algumas que continuam a usar outros combustíveis, veja bem. Por exemplo, eu tenho um vizinho, uma pessoa que eu prezo, bem formado, continua sem usar. Aliás, muito. Esse usa. Usa sim, senhor. Ele e a filha. GeForce Advanced Galp Technology Modeste à parte é diferente. É muito à frente. Descubra um outro paletite no use e não come. Vídeos RTP apresentam o filme Natal do Ruka. Diverte-se com o Ruka e brinca ao Natal. O Natal do Ruka já em DVD. O Ruka apoia a fundação dos... Remix. Two new fragrances from Emporio Armani. Get together. Oh, you can leave me I'm like, oh, now Where you going? Into the Blue A new fragrance by Escada. Into the Blue A new fragrance by Escada. A new fragrance da água Proveco AIDA, Monumental Opera on Fire. Uma nova e espetacular encenação da mais famosa ópera de Verdi. 16 de dezembro no pavilhão Atlântico e 17 de dezembro no pavilhão Rosa Mota. AIDA, bilhetes à venda nos locais habituais. AIDA, bilhetes à venda nos locais. As histórias têm verdade e consequência. RTPN, para a sua informação. Novas ideias e grandes oportunidades. Líderes capazes de atuar no mercado global. Internacionalizar, investir, inovar e adquirir conhecimento. O radar mostra-lhe as caras que tornam Portugal mais competitivo. O radar está à procura de quem faz a mudança da economia portuguesa. Se quer mudar o rumo dos acontecimentos, sintonize o radar de negócios. É que o próximo a ser detetado? Pode mesmo ser você. RADAR DE NEGÓCIOS Segunda-feira à noite, na RTPN Para aderir à TV Cabo, ligue 808-200-400 Um prefere um óleo rico em ômega 3, o outro prefere um óleo rico em ômega 3. Prefere um óleo rico em vitamina E. A marca? É claro, nem se discute. Gosta do Algarve comprar as limpas, boas águas, bom sol, bom peixinho, bons jardins, sem ruídos, sem lixo? Gosta, gosta? Gosta ou não gosta? Gosta! Então preserve-o. Algarve Com mais prazer Então, gosta ou não gosta? Ai, gosta! Então faça por isso. Telmar A nova fragrância de Daudessa Arena Só para homens Os rapazes ainda vão ter de esperar Eu estou a ler E você? Manuscrito MS-408 Da texto-edidores Considere-se especial por usar combustíveis galbo de GeForce? Claro que não Claro que rende mais e gasta menos As pessoas fora do carro não são piores por não usarem GeForce Eu até me dou com algumas que continuam a usar outros combustíveis, veja bem Por exemplo, eu tenho um vizinho Uma pessoa que eu prezo, bem formado Continua sem usar Aliás, minto Mas usa Usa sim senhor Ele e a filha GeForce Advanced Galbo Technology Modeste à parte É diferente É muito à frente Soutor, tantas divisões e ainda não temos todos os canais espalhados pela casa Demito-me Adirá TV Cabo com instalação grátis e veja todos os canais espalhados pela casa Há coisas fantásticas, não há? Acquadicho Giorgio Armani Este Natal A RTP sugere A hora de Natal está na TMA Dentro do espírito com o design dos 9 e 9 Motorola K1 E 9 Motorola V3 Pink E Motorola W220 TMA Conteja Conhece Couto Armani Couto E do fundo do homem De Giorgio Armani Feito para quem precisa de um telefone fixo Feito com carregamentos a partir de 5 euros Mas sobretudo Feito para quem não quer pagar uma assinatura Bem feito Vodafone Casa T0 Voz Light Quem pede mudanças, muda para melhor Viva o momento Não Vodafone É o maior negócio de sempre em Portugal Há 10 meses A SONAI lançou uma OPA sobre a Portugal Telecom Liderada por Henrique Granadeiro Quase um ano depois Aproxima-se a decisão final da Autoridade da Concorrência Vai ou não a PT mudar de mãos? O que irão fazer os acionistas? Vender e a que preço? Na hora de todas as decisões O presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro Quebra o silêncio Quebra o silêncio na Grande Entrevista Quinta-feira à noite na RTP Já arranjei muito bem Tudo quanto convém Para a praia levar O pinto espelho, o batom e o creme Acho que é pena a desertificação do país É terrível Tu sabes, é uma tragédia Devia-se arranjar maneiras de fixar Isso é horrível Tu queres andar livre E eles têm que se ficar aí e não sares daí Mas eu quero ir para a cidade, não queres nada Eu quero ter hospitais Tu deixa-te estar aí Toma lá mil contos e deixa-te estar aí E prega Desde que uma pessoa tenha consciência Da maldade que está a fazer Quando diz assim É preciso, acho que a palavra usada É prender as populações, não é? Prender as populações A interior Não sei o quê E portanto, mantê-las naquelas casinhas brancas Giras Não constroes coisa nenhuma Não canalizações Fazes como fazes os tuos avôs Na casinha branca e não sei o quê E ficas preso aí Tudo, uma coisa Arame, eletrificada à volta E não sei o quê Para prender as populações ao interior Mas essa população quer ficar lá Eu acho Não é? Hã? Não? Eu acho que com o mínimo de condições As pessoas têm muito o amor ao lugar O lugar de onde vieram Os portugueses têm muito isso Isso é uma coisa terrível Quer dizer, agora estás a imaginar Quer dizer, podes amestrá-los Para ficar lá Se pegar Umas coisas Uma coisa Umas sedes ali Terrificadas E um choque A vão habituando-se A não tocar, não é? Quando uma pessoa diz isso Uma pessoa diz Que se deve prender as pessoas No interior, não é? Ninguém nunca vai ao interior Basta lembrar que aqui Mesmo uma pessoa Que vai viver para cá Nascido nunca Ninguém vai vê-lo Durante 20 anos A coisa está à vista As pessoas dizem Prender as pessoas No interior Para que esse Ninguém cá vem nunca Quem é que vai ao interior Vê-los? Ninguém O lixo O ensino As urgências Os hospitais Não sei o que mais Tem melhorado muito Ou seja, não há Não há dúvida Que o país funciona Isto é horrível dizer É horrível uma pessoa Não se queixar Mas quem já Por exemplo O hospital de Santa Maria Não sei o que mais Aconteceu-me há um ano Ter de usar Aquilo funciona Não há dúvida E a coisa O lixo é recolhido A pessoa pode demorar As coisas podem demorar Não sei o que mais Mas o país Em termos de governação Naquilo que a governação Tem mais importante Que é do dia-a-dia Não sei o que Funciona Portanto Os políticos Estão de parabéns Porque a pessoa precisa Escrever aqueles secretos Não sei o que A fisca de exeração A polícia Funciona A polícia funciona Isso já é uma coisa muito boa Há segurança Nas ruas Isto parece uma coisa Fácil Mas é necessário Por causa Do discurso Oposto que se faz Que esse discurso É essencial também Porque se não fosse Esse discurso negativista Sempre a dizer Não há segurança Não, o problema de Miguel É que não há segurança Estás enganado? Não há E não há saúde Tudo verdade É esse negativismo Essa crítica Que faz com que Espevite Espevite As pessoas Que depois Se tratam disso E apontando aqui Façam com que Haja algum Ou seja Não é uma Either or Nunca Eu acho que Portugal É um país muito doce Muito doce Eu acho que os turistas Acham É doce Não é um país De exageros Pode ser que Foi definida Em oposição A Castela Não há Espada disso É um país doce Vê-se É um país doce É pequenino É sweet As pessoas são simpáticas As pessoas são doces São bozinhas É um país pequeno e doce Isso é pouco Achas que isso é pouco Não é muito bom Ser um país pequeno e doce Com um bom clima Onde se come bem Com pessoas simpáticas Isto não chega Mas aparentemente Para os portugueses não chega E a doença A doença Porque o português Vem de ver Como os ingleses Têm um sentido de humor O que nós podíamos chegar Com o sentido de humor dos ingleses Se nós tivéssemos O sentido de humor dos ingleses Desgraçávamos Não saímos de casa Se a gente olhasse Para nós próprios E visse o ridículo Que é Cada um português Desde abrir loja Ou não sei o que Ou faz favor Não sei o que Se nós olhamos Um segundo Para nós próprios Não saímos de casa Foi uma depressão Com o sentido de humor dos ingleses Com a self-consciousness Dos ingleses Nós morríamos Porque nós somos absurdos E é essa falta De sentido de humor Que dá graça a Portugal Aquela coisa Importante Faz favor Faz favor Eu já o atento Está bem Essas coisas São maravilhosas É um pacote É o que eu digo Não, o que eu estava a falar Dessa A definir perfeitamente Esse momento Em que o português Entra à ação Isto é o momento dele O meu momento Sim, o meu momento E como intelectual Ou tu como intelectual É assim Este é o meu momento Existe dentro de mim Todos os portugueses Dentro de mim Eu tenho que Eu tenho que escrever o meu livro É urgente escrever o meu romance Eu tenho que dizer às pessoas Porque se não Se não o quê? Se não nada Uma pessoa quando passa por uma experiência Já quase a morrer A minha aconteceu há um ano Uma pessoa está quase a morrer E percebe A diferença zero que faz Estar doente Ou estar morto É como Facilmente E ainda bem As coisas Não é preciso nada Não é preciso Seria bom É aquela coisa do ajuste Escreve Faz não sei o quê Faz esse plano Pois É um plano de saúde bom Faz Avança com isso Pronto Se nós conseguíssemos recalibrar As nossas expectativas Recalibrar Para que fossem Às mesmo violentas Mas reduzidas a um nível Comezinho A um nível Funcional Ou seja Que se pudesse ser resolvido Ou seja Este café está com muita água Desculpe lá dizer-lhe isto Pode ser contra a violência Desculpe lá dizer-lhe Que eu já venho cá há muito tempo Mas olha E já não suporto mais Este café está muito aguado Ah pronto Ainda bem que me diz Mas eu não sei o quê Fico chateado consigo Então não sei o quê Mas pronto E resolve E fica resolvido Ou seja Nós temos que Ganhar modéstia Temos que nos apocar Na maneira de pensar Temos que pensar Em Portugal Pensar nesta rua Esta rua tem problemas Os contentores de lixo Isso é o que temos Que ser locais E temos que ser Viáveis Porque é muito fácil Aquela coisa Que estávamos a falar Um bocado Tu dizes É pá O que Portugal precisa É sempre coisas tão grandiosas Que é impossível Realizar A coisa do lixo O problema do lixo Um português diz logo O lixo É pá Era assim A partir da escola É uma coisa caríssima Os putos Daviam porrada E multas Era um sistema Uma burocracia enorme Os gajos a policiar O lixo Toma Agora pagas Como na Alemanha Pagas 50 euros Para o lixo E levas E não sei o quê E vais para o centro De reeducação E não percebem Que o lixo é um problema É assim O teu terraço A tua porta A tua rua Não é? Dizer assim À câmara Por exemplo Faz falta uma caixa de lixo Ir à câmara E dizer assim Olha Era possível Arranjar-se mais É porque nós temos uma rua Vamos ver o que se pode É assim As coisas Nós temos que ser modestos O português tem a acogência Do tempo de descobrimentos E os próprios descobrimentos São sendo distorcidos Na mente popular Acho eu Como tendo sido Uma realização Muito maior Do que De facto A coisa Dormos do mundo E dividimos o mundo Com a Espanha E turdesilhas Não foi bem assim Quer dizer E Portugal Deu novos mundos ao mundo E deu cartas Durante aqueles 50 anos Fulgurantes Em que toda a gente Tinha que falar Português E ainda hoje falam Aquelas coisas Reduzir as expectativas Reduzir a crítica E sermos modestos Ser locais A nossa rua Ou a nossa terra Não sei o quê Já tem tantos problemas E resolver as coisas assim Recentrar o problema Sobre o indivíduo Sobre o bairro Sobre a rua Sobre ter a rua limpa A nossa rua limpa A nossa entrada limpa A nossa casa limpa Nós limpos Lá em casa Comer-se bem Lá em casa Nem que seja Uma vez por semana É fazer a coisa Ao nível do tangível E daquilo que traz prazer A cada um E não do que deves fazer E deves não sei o quê Não sei o que mais Não, não Mas agora estás a colocar Porque não funciona E porque os portugueses Não se sentem julgados Quando dizem, por exemplo Essas pessoas que em vez de cozinharem Comem bullicaws Comem tudo congelado Não sei o quê Não sei o que mais Estão a estragar a saúde Estão estúpidas Porque sai mais caro Não sei o quê Não sei o que mais Estão a falar A falar para quem? Essas pessoas que comem assim Não se sentem atingidas Não se sentem atingidas Não se sentem atingidas Outra pessoa é estúpida Mas ao mesmo tempo Também estou a colocar o problema Com uma generalidade tão grande Que os dispensa de agir Dispensa, mais vale dizer assim No outro dia Arranjei uma maneira De fazer um arroz de tomate Com um tomate de lata Que se faz em dois minutos E não sei o quê Não há nada Isso é positivo Não é estar sempre a julgar Porque os portugueses Antes de dizer Dizem assim Infelizmente os portugueses Não sei o quê Agora habituaram-se Tudo congelados 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 Pois eu vou mostrar Como é que se faz o meu arroz de tomate E quando dizer Pois eu vou mostrar Vai bar da merda Não, não tem que dizer Eu vou mostrar Como é que eu faço O meu arroz de tomate E dar a inteligência Dar o respeito Às outras pessoas Às outras Às pessoas Que são 9.999.999 Há esse pequeno problema Cada vez que se fala Era bom que se pensasse Que isso é 1 vezes 9.999.999 Achas então Que nós temos pouco respeito Pelos outros Não, pessoalmente É aquela coisa Pessoalmente Por ti, Rui Eu sei que tu Por exemplo Arroz de tomate Já sei não sei o quê Não, estou a falar E os portugueses baixam a voz Quando falam do público Quando falam do povo Da nação inteira Assim Ah, estou foda Os portugueses Estás a ver o que é Não A minha mãe e umas amigas Juntam-se durante um ano Para comprar um televisor Para uma enfermaria Uma esposa de Ana É um televisor Nada Um televisor a cor E leva um ano Porque é muitas coisas Não sei o quê E claro que isso não é nada Mas toda a gente Em vez de se preocupar Com os problemas do mundo Toda a gente Concentrar-se Em fazer uma coisa qualquer Para o seu bairro Ou para uma coisa concreta Então não havia esse problema Os portugueses fazem assim É pá, tanta fome no mundo Agora estar a dar fome A este pobre O que é que isso resolve também? Mas acho que portugueses Não são assim Com as coisas de dar Achas que são assim Quer dizer Mas o que utilizam A generalização E a coletivização Para se desculpabilizarem Da ação Tu vês isso muito na esquerda Na direita Eu não tenho muitos amigos Mas na esquerda Os ex-maoístas São as pessoas Mais desculpabilizadas Portanto o que dizem É que não vale a pena Que é impossível Que não Não vale a pena Porque o mundo E o petróleo Cada vez está mais Agora é o petróleo Os maoístas Agora falam Os ex-maoístas Do petróleo Do fim do petróleo E tem lá uns autores Emblemáticos Que estão falando disso Quer dizer Cada vez a coisa Se torna mais globalizante E não há nada a fazer Porque o petróleo Tu diz Mas a quem passa Saco de petróleo Esquece Portugal Para voltar às estatísticas Essas famosas Estatísticas da União Europeia Trazem por exemplo É que Portugal É um dos países Onde o voluntariado Isso que a tua mãe faz É Tem Menos praticantes Quer dizer Há menos gente A fazer voluntariado Mas muita gente Com este discurso De mudança Se eu pudesse Mas esse voluntariado Leva um ano É uma coisa do género Num mês Daqui a dois meses Vais a uma venda Onde tu levas as coisas Para vender Mas também compras as coisas Baratas dos outros Isso é Durante dois meses Passado dois meses Vais a outra Diveres Bebes o chá Uma faz umas boas Outras faz umas compotas Não sei o que Comes aquilo É isso O esforço é pequeno Ou seja As coisas funcionam Esse voluntariado Porque o esforço é pequeno E há uma satisfação Em fazer Isso é que é o segredo E assim compram o televisor De facto Mas se tu fores a ver Por exemplo Numa venda Por exemplo No colégio de inglês O lucro É assim 120 euros 120 euros Desde as nove da manhã Até às cinco da tarde 50 inglesas Tudo a vender Furiosamente E não sei o que Só que vendem Um cêntimo Dez cêntimos Para receber 120 euros E levantaram-se logo As galinhas todas inglesas Sim Mas são de 120 euros Porque é que uma 120 Mais 120 E assim como no televisor Parece Mas é assim Isso é muito bom É Para dar satisfação Compraram o televisor E estão a divertir-se O voluntariado À portuguesa é assim Eu lembro Nessa altura Dos grandes opções Todos os governantes Diziam É preciso impor O voluntariado Sem o voluntariado Não se vai conseguir nada Tem que se impor Essa merda Agora Vocês agora vão ter vontade De fazer bem aos outros E vão regimentá-los E não sei o que E forçá-los E ter um subsídio Para serem Agora a ideia dos subsídios Para serem independentes Ou seja Vamos pagar Para vocês nunca mais Pedirem um subsídio Esta ideia é fabulosa Pagar Para não ser preciso Agora Toma lá É como dizer Toma lá 100 mil contos Nunca mais me peças dinheiro Estes 100 mil contos É para tu nunca mais Me pedir nada Por ser O português é que o português Não só tem um subsídio Como ele próprio Tem a solução Isso é que é estranho Isso é que tu nunca ouves Num estrangeiro Tu nunca ouves O tipo que está a falar Do fim da arte E o fim da figuração E os pintores Já não pintam Já não aprendem a desenhar Não sei o que Ele disse isso Coisa apocalíptica Nunca vai haver E o St. Martins College E não sei o que E o Slade Explica tudo Mas não tem a parte Que só o português tem Que é Diz isto tudo E para resolver isso Seria possível Isso é que é a parte perversa A parte louca Dos portugueses Mas essa loucura Também conforta Eu tinha uma solução Quer dizer Isto acaba por ter Uma solução em Portugal É uma solução Íntima Confidencial De cada um Para cada um Mas acaba por ter 10 milhões de soluções Um país com 10 milhões De soluções Não é um problema Não é assim Pronto Os portugueses Que eu conheço E que eu conheço Muito bem Vivem o amor Intenso Com uma intensidade Como se fosse Uma coisa exclusiva Dão uma importância Ao amor Extraordinária É uma coisa maravilhosa O amor Desde pequeninos Não sei o que Domina tudo Domina qualquer outra coisa E por isso é que são Eu acho Relativamente felizes Nos amores Nos amores Porque investem tanto Estão sempre a pensar O que é que ele fez Que eu fiz mal E o pai O que é que acha O pai Ou não sei o que Se for no caso De ser filha Ou não sei o que Ou Miguel Ou isto E isto O que é que eu faço Eu telefono E digo Ai que merda E a coisa E como pensei muito nisso O que é bonito Nos portugueses Isto é que é mesmo bonito Eu acho que aí é diferente Os portugueses no amor São o contrário De egoístas Só pensam no outro Na pessoa amada Não pensam nunca Enquanto Aquela coisa americana Em inglês It's not about you Aquela coisa egocêntrica Como se vê Na ditadura Ou no sexo e necessidade Em que as pessoas Procuram alguém Para satisfazer As necessidades Dela 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 E o problema É Lutar contra esse egoísmo Não sei o que E em Portugal Não O Portugal É o outro A pessoa que ama Coloca-se numa posição De insegurança E de Procurar satisfazer O outro E isso Um investimento gigantesco Investimento não Claro que eu digo Mas Uma importância gigantesca Que dão A relação Amorosa É Muito 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 forte Lisboa Andou De lado Em lado Foi Ver Uma Toirada Depois Bailou Bebeu Lisboa A cultura portuguesa A cultura portuguesa No sentido Ante Sobretudo A cultura amorosa Portuguesa É Declaradamente Sentimental Declaradamente Baseada Na pena Ou na desgraça E na lágrima Não tem A conotação negativa Isso é uma coisa muito boa As pessoas não têm medo De chorar Ou num filme Ou não sei o que As coisas mais sentimentais Porque também O sentimentalismo O ódio ao sentimentalismo É uma moda É uma coisa que data Do romantismo E que foi muito agravada E que foi gravada agora No século XX Com as teorias literárias O sentimentalismo Em si O que é que tem De errado O que é que tem De errado A manipulação De sentimentos Ou a apresentação De sentimentos De pena Ou exacerbadas Umas coisas funcionam Outras coisas não funcionam Não funciona A criança a chorar no metro Aquelas coisas horríveis Do metro Não funciona Mas outras coisas Funcionam E a relação amorosa portuguesa É muito, muito, muito sentimental É muito, muito lamexas Ou seja Mas lamexas Num sentido profissionalíssimo Nós estamos a falar De uma craveira de lamexas Como Ui Sexto, sétimo dano De lamexice Portanto Tudo O que seja Carneiro mal morto Pobre de mim Desgraçado Estou para aqui caído Não sei o que Não sei o que mais Em Portugal Estamos a falar de mestres Todos Desde os cinco anos Já são mestres O jogo O jogo amoroso português Muito complexo Muito interessante Em que os homens Fazem-se de brutos E de coisa Não sei o que E as mulheres É muito interessante o jogo Muita estratégia Muito, muito saber Muita jogada Não sei o que E depois com acessos Torrenciais Sinceridade Percebes De choro Não sei o que mais Cenas Mas de uma torrencial Que só pode ser sincera Não é? E isso É preciso muita perícia Para ser sincero De facto Sim Muito saber De jogar A manipulação E depois Toma lá Porque muita perícia Vem mostrar o que se sente Ou seja Mostrar que se tem ciúmes Mostrar abertamente Os ciúmes que tem Eu se fosse Eu Quero é tirar os olhos Daquela mulher Mulher que não fez nada Arrancar-lhe os olhos Com dois clipes Não sei o que Puxá-los Cegá-la para sempre E cegá-lhe os filhos também Ter a perícia De apresentar O que o coração sente É uma coisa Lixada E impressiona muito Tem o efeito de dizer Então se é assim Então se calhar Eu nunca mais olho Para nenhuma mulher Porque não estou Para ouvir Não vale a pena Ou para algum Outro homem O dos filhos cegos De facto é uma coisa Não A força dos sentimentos Da possessão E do ciúme Serem expressas Abertamente Não identificaria Sem a pretensão Os americanos Por exemplo Os americanos e os ingleses É assim Eu não Eu não sou possessivo Não Cada um é livre Tu esta Eu não sei o que If you love them Set them free Deve ser a coisa mais estúpida Que alguém Alguém disse Aquela canção If you love someone Mas corresponde a uma ideia Set them free Pronto Eu amo-te Vai ter com ela Eu quero é que tu sejas feliz Essa mentira Aqui não pega Aqui é tudo A exposição da possessão És minha Ou quer que sejas minha Ou haste de ser minha Ou não és minha Mas olha Obrigado por ficares comigo Noutro registro Há um poema Do Leonard Cohen Do livro novo dele Muito pequeno Tem duas linhas E Que eu li E sabes que as mulheres Nunca dizem O que é que As mulheres Nunca denunciam O que é que as mulheres gostam É terrível Arrancar a uma mulher Assim os homens De ser para a procura Dizer o que é que as mulheres gostam O que é que querem Naquela coisa Nunca dizem Têm um pacto Ou não sabem Não sei E não dizem Mas de vez em quando De que vinte em vinte anos Há uma Que se Pronto Se distrai E diz E eu estava a ler Esse poema Do Leonard Cohen Só tem duas linhas E a Maria João Minha mulher disse Isso é exatamente Do que as mulheres querem E o poema Sabes o que era É assim You go your way I'll go your way too É esse É só esse Um poema assim Fabuloso Qualquer coisa geralmente De Tu segue o teu caminho Que eu sigo o meu Não é Mas não Este é assim Tu segue o teu caminho E eu sigo o teu caminho também E ela disse Isso é exatamente Do que as mulheres querem Isso quer dizer o que? Já não explicou nada Quer dizer que Também segue o teu caminho Mas ficou como vida Lá está a coisa sentimental You go your way I'll go your way too Não percebes isto Neste caso diz assim Mas tu vieste de Inglaterra E não sei o que é E assim Porque eu sou um grande escritor E eu escrevo muito bem E fartei-me de estudar E depois tu desapareces E apareces na montagem E a dizer assim Eu escrevo muito bem E eu fartei-me de estudar Eu vou parecer um louco Daqueles que eu critico Estás a perceber Se tu cortas o diálogo E tens assim Porque eu estudei E tu diz Achas que eu estou observando Sim, eu observei E vais aparecer assim Este caso nunca é o maior É o que faz parecer um maluco Deves achar que é muito estranho A quantidade de gente Que gosta deste país Quer dizer, as pessoas que vêm cá E que olham para isto E dizem Pá, isto vocês têm muita sorte Nunca ouviste isso Nunca ouviste dizer A sorte Tu não sabes a sorte que tens Essa é a frase que eu mais ouço E eles não estão a ser falsos Dizem Sabe Já ouviste a sorte que tens